E agora, a categoria que todo mundo que não possui um PS4 está esperando O melhor jogo de X1 de 2018 E os nominados são Assassin's Creed Odyssey, Forza Horizon 4, Monster Hunter World e Red Dead Redemption 2 Xbox One Game of the Year é... Red Dead Redemption 2 Certo, garoto Perdeu muita força porque o Halo e o Gears of War não tem mais a mesma força que tinham antes E alguns jogos, por exemplo, eu conhecia várias pessoas que compravam um Xbox só pra jogar Gears of War E agora você pode jogar o Gears of War pelo PC Então, tipo, não tem mais por que você ter um Xbox E o Assassin's Creed Odyssey, eu achei que foi um jogo, tipo, muito bom Porque ele mudou bastante dos Assassin's Creed, que eu acho que era muito tosco o modo de combate dele Que você tava brigando com o cara e os outros ficavam te olhando Aí eu acho que ele parece um pouco mais com o Witcher e com o Shadow of War Ele é bem mais dinâmico, tem umas habilidades, os elementos de luta são bem interessantes Só que ele não chega a ser um jogo incrível Ele é um jogo muito bom, só que ele tá longe ainda do God of War Tá longe ainda do Witcher 3 também É basicamente isso, tipo, o jogo é legal, só que ele não tem nada de inovador História ok também Pouco viajada, mas... 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 Pouco viajada, mas...